Mais amigos, eu estou aqui ao lado do prefeito Nassão Gonçalves, que hoje está aqui prestigiando o segundo dia da terceira edição do Brincando no Polo. Prefeito, a realização desse evento hoje é uma parceria entre todas as secretarias. Essa unidade, essa harmonia possibilita hoje oferecer aos alunos do município de Eusébio um dia muito especial. Para você como gestor, como você descreve esse momento? Em primeiro lugar, planejamento e administração intersetorial. Esse é o segredo para que dê certo. E aqui é um grande exemplo disso. Todas as secretarias unidas produzindo o melhor em pedagogia. Porque desde criança, isso já faz mais de meio século, que eu aprendi que brincando, merendando e pintando, você começa a formação de uma personalidade e com isso você forma um cidadão e uma cidadã de qualidade. Parabéns, senhoras e senhores. E aí 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 Amém.